Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, eu começaria investindo nesses fundos imobiliários. É uma opção minha e eu vim trazer, vim compartilhar com você. Agora, antes de mais nada, já dá aquele seu like. Vem aqui, amor, dá o like pra você favorecer, pra você me ajudar no canal. Por quê? Porque se você sai do canal aqui sem dar o like, o YouTube entende que você não gosta do meu canal, não gosta do meu vídeo. E como eu sei que você é uma pessoa muito nota 10, dá o seu like e já favorece aqui o nosso time, que ficou horas e horas pra trazer esse vídeo pra você. Agora, vamos lá. Primeiro de tudo, o que são os fundos imobiliários? Você, às vezes, tá aí se perguntando, mas Carol, o que são os fundos imobiliários? E não tem problema, meu amor, eu vou te explicar. Fundos imobiliários é uma maneira de você investir de uma forma mais simples, mais barata em imóveis. E os fundos, como o próprio nome diz, quando a gente fala fundos, tem um gestor ali, tem um chefão cuidando ali dos imóveis, né? Cuidando do fundo imobiliário pra você. E você, em contrapartida, faz parte ali de um grupo que investe nessas cotas. Você fala, olha, eu vou ser sócio, sócia de determinados galpões, de determinados shoppings, e você pode começar investindo aí com 10 reais, 20 reais, 30 reais, 100 reais. Tá certo, meu amor? Porque a gente sabe, pra você comprar uma casa toda, você gasta muito mais dinheiro. E, às vezes, não é a situação real do brasileiro. Então, os fundos imobiliários, você pode investir com alguém cuidando, com alguém que manja mais que a gente, normalmente, né, nesses fundos que estão relacionados ao setor imobiliário. Agora, vamos comentar, mas antes de mais nada, eu quero saber. Qual é o fundo imobiliário que você tem na carteira e que você não pretende vender? Carol, esse fundo imobiliário eu não pretendo vender. Eu gosto dele pra visão de longo prazo, sempre com a visão de longo prazo. Carol, mas o fundo imobiliário agora tá em baixa. É nessa hora que tem muito, ó, olheiro, tem muita gente comprando na baixa. Porque, afinal de contas, a gente compra na baixa e vende na alta. Certo? E sem medo, ok? Vai devagar, vai comprando, vai testando ali, vai pondo o pé na água. Agora, não vai me comprar na alta quando tá tudo verde lá. Certo? Porque você tá fazendo o caminho oposto. Agora, quem gosta de um aluguel, de um dinheiro, de uma renda passiva para a aposentadoria, ganhar aluguéis, que é uma coisa maravilhosa, os dividendos isentos de IR por mês, gosta de investir em fundo imobiliário. Por quê? Porque ele faz isso. Ele te paga uma grana por mês isento de IR, são os aluguéis. Tá certo, meu amor? Agora, vamos lá. Quais fundos eu começaria? Eu, Carol, não é recomendação de compra. Tá certo? Primeiro fundo que eu começaria é ele, o XPML11, que é um fundo que investe em shoppings. Por quê? Os shoppings sempre serão entretenimento, sempre serão... Aliás, estão descontados na minha visão, são fundos de tijolos, tem shoppings muito bons. E eu gosto do XPML11, ele investe em bons shoppings, bem localizados, é um fundo diversificado. E sempre vai ter, na minha visão, pode baixar um pouco o inquilino, mas sempre vai ter renda, porque tem muita gente que quer estar posicionado no shopping. Tem lojas, cinema, praça de alimentação, e o brasileiro gosta de ir no shopping. Agora, vamos ver aonde ele foca, ele tem dois segmentos, coloca aí pra mim. Mas, nessa tela, o que a gente vê? Que a quantidade, né, a maioria está focado em shoppings e tem uma pequena parte aí que está no segmento de varejo. Tá certo, gente? Agora, vamos falar de quem? Do portfólio. Alguns imóveis que estão dentro desse fundo imobiliário, são bons imóveis? Bota aí pra mim, olha só o que a gente vê. Tem aí, né, o shopping Ponta Negra, o Cidade Jardim, baita shopping, Catarina Fashion, Outlet, tem um monte de amiga minha que vai aqui comprar roupa, comprar coisa, e o Downtown Shopping, tá, gente? São shoppings, volta pra cá, de alto padrão. Agora, vamos avaliar algo importante. O que? A diversificação, por quê? Se o shopping está bem localizado, por região geográfica, se aquele shopping, de fato, é um bom shopping, vamos ver quantos ativos tem, porque quanto mais ativos, mais chance de ter inquilinos, mais chance de ter menos imóveis desalugados normalmente. Então, vamos falar um pouquinho? Coloca pra mim esse print na tela, meu menino de ouro. Olha lá o que a gente vê, distribuição por estados, ele tem 16 ativos, tem bastante ativo, e está em 7 estados diferentes, tá, gente? Então, ele tem, a maioria dos ativos estão em São Paulo. Volta pra mim, que é uma região que a gente sabe que é um centro, né, muito forte, as pessoas estão ali trabalhando, as pessoas estão em São Paulo, São Paulo é um eixo muito importante do comércio. Agora, coloca pra mim esse outro print na tela, tem um contrato de 27 a 30 meses, de 30 a 33 meses, 3 a 6 meses, né, 12 a 15 meses, mais do que 36 meses? Então, gente, tem um contrato positivo. Agora, uma das coisas que eu vejo muito é a liquidez diária. Carol, mas como assim? Eu quero comprar fundos que eu posso negociar a hora que eu quiser, eu posso comprar e vender. Tem gente comprando e tem gente vendendo na Bolsa de Valores. E a liquidez diária do XP é boa. Põe aí na tela, olha o que a gente vê. Liquidez diária, tá, gente? De 28.063 por dia. Olha a quantidade que tem de cotistas também, tá aí. E que investem no fundo, 259.307. E tem mais, troca a tela, olha aí. Tem um bom patrimônio em caixa. E além de estar com PVP abaixo de 1, volta pra mim. O que é PVP? Você que caiu aqui, eu vou te explicar, meu amor, não tem problema. Preço da cota, quando é fundo imobiliário a gente fala cota, pelo valor patrimonial, é tudo que o shopping tem. E shopping tem muita coisa. Tem imóvel, tem dinheiro, tem caixa, que é importante. Os shoppings se seguraram na pandemia. E por que eu acho que eles estão baratos? Justamente por isso. Apanharam muito na pandemia, tiveram que reduzir dividendos, mas já estão voltando e estão voltando com tudo. E ainda estão baratos. Ainda na minha visão, estão baratos. Lembrando, não é recomendação de compra. Mas, segundo o PVP, indica que, segundo esse indicador, está barato e são fundos muito resilientes. Tá, gente? Eu gosto de fundo de shopping, gosto do XPML11. Agora, vamos ver aí nos últimos 12 meses, o quanto que ele pagou de dividend yield. Olha só o que a gente vê. Ele pagou dividend yield nos últimos 12 meses, quando a gente fala yield, de 7,84%. E o que é importante de ver são dividendos recorrentes. Volta pra cá. Mas, Carol, na pandemia parou de pagar e eu vendi. Azar o seu. Por que tem gente querendo comprar? Quando baixa o preço, tem gente querendo comprar. Carol, mas eu vou vender porque está caindo muito. Calma, meu amor, respira aí, segura, paciência. Visão no longo prazo. Vai voltar os dividendos, já estão voltando. Não seja ansiosa, ansiosa. Vai na calma, na manha do gato. Agora, o nosso, o meu segundo fundo imobiliário que eu olharia pra começar, é o VRTA11, que na data de hoje está sendo cotado a R$ 95,04. VRTA11, que é um fundo do tipo papel. Ok, meu amor? Não envolve, não investe em imóveis propriamente físicos. Envolve aí CRIs, que são dívidas imobiliárias, LCI. Mas é um fundo que eu gosto. Eu gosto de ter diversificação no meu portfólio, tá certo? De shopping, papel, com tranquilidade. Eu vou lá, avalio o fundo, eu não coloco pulverizo com muitos fundos. Devagar, eu sempre falo isso, saiba muito bem o que o fundo tem, qual é o fato relevante. Você vai ter que ler isso, ok? Não é, ah, pagou bons dividendos, ah, Carol falou. Não, não, não e não, ok? Porque as estratégias são diferentes. Outra coisa, tem taxa de performance. O que é isso? Passou do benchmark, a gente fala o benchmark ali, é o IFIX, é um termômetro dos fundos imobiliários. Passou, o gestor conseguiu passar a rentabilidade do benchmark, desse termômetro, ele cobra 20% de taxa de performance. Na minha visão, nada mais justo. O cara foi lá, pum, subiu a rentabilidade, conseguiu garantir maior rentabilidade e vai cobrar por isso. Mas o que me importa é a rentabilidade do fundo. Ele conseguiu uma boa rentabilidade? Isso me importa, me importa demais. Agora, vamos ver como é que está o portfólio. Coloca esse print na tela, o que a gente percebe? Que ele investe aí por segmento, a maior parte em papéis e tem uma parte aqui indefinida, tá legal? E falando de liquidez diária, tem 16.878. Agora, nós temos que ver o quanto de cotista. Tem cotista confiando nesse fundo? Coloca pra mim, menininho de ouro, nessa tela. Olha lá, a gente tem 104.122 cotistas nesse fundo, tá? Lembrando, volta pra mim, fundos imobiliários fazem parte da renda variável, ok? Então, como o próprio nome diz, eles variam. Eles podem estar barato hoje, eles podem estar mais alto o valor amanhã. Saiba, é renda variável, assim como as ações, tá? Não é pra achar que tem um dividendo garantido, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. A gente vai ver o histórico do fundo, sem dúvida. A gente vai ver o gestor, pra ver quem tá ali, os imóveis. Mas, cuidado aqui, ok, meu amor? Não é renda fixa. Agora, dá uma olhadinha. Coloca essa tela pra mim, Catochinho. O que a gente vê do VRT A11? Olha lá, ele tá com PVP de 1. Pra mim, fundo bom, descontado na minha visão. E nos últimos 12 meses, ele pagou um bom dividendo yield de 14,90%. E agora, volta pra cá, é recorrente? Ele paga esse dividendo recorrente, porque ele pagou um bom dividendo yield aí nos últimos 12 meses. E eu vou te mostrar nesse gráfico, olha essa linha azul. O que a gente vê? Que ele paga aí, pelo gráfico histórico positivo de dividendos e é recorrente. Tá legal, meu amor? Agora, volta pra mim. Antes de eu te falar o terceiro fundo imobiliário que eu começaria, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificações, pra você ficar atento, atenta quando entra um novo vídeo. Tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Carol, eu gosto desse tipo de vídeo? Faz sentido pra mim? Eu quero começar a estudar? Eu quero começar a investir? É pra ontem? Não é, ah, Carol, vou esperar a pandemia? Eu vi muita gente falar isso. Vou esperar a pandemia? Vou esperar... Não! Faça aí uma renda extra, economize e comece a pensar na sua aposentadoria. E agora vamos ao terceiro fundo, que é ele, é o HGLG11. Na data de hoje, está sendo cotado a R$168,09. O HGLG11, que também é um fundo do tipo tijolo. Ou seja, o fundo investe ali em imóveis físicos. E quem administra esse fundo? O Credit Suisse, que é um banco considerado muito sólido e positivo. Agora, coloca aí pra mim, essa tela pra gente dar uma olhada por segmento. O que a gente vê? Ele tem uma parte que investe em papéis, em shoppings também, e a maior parte em imóveis industriais e galpões logísticos. E coloca outra tela aí pra mim, o portfólio, tá gente? Olha lá, o HGLG investe em Tupeva, HGLG Washington Luiz, HGLG Ribeirão Preto, HGLG Vinhedo. Esses são alguns dos imóveis que ele investe, volta pra mim. Positivo, são imóveis bons, são galpões bons, ok? Então, eu olho positivamente para o setor galpões também. Eu tô diversificando aqui a minha carteira, como vocês veem, os que eu começaria. Olha, coloca essa nova tela. Gente, eu trago tela, eu trago fatores, eu trago fatos pra que você avalie com calma e com tranquilidade. Olha só o que a gente vê. Esse fundo possui muitos contratos, tá gente? A maioria tem vencimento pra depois de 36 meses, ou seja, bons contratos. E aí, o que que eu preciso saber? Tem bons ativos? Tem uma boa localização geográfica? Ele é multimóvel? Ou ele só tem um imóvel? Que é ruim só ter um imóvel. Está em bons estados? Coloca pra mim esse print que é importante de avaliar. O que que a gente vê? Ele tem aí 17 ativos em 5 estados, tá gente? Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Ou seja, capitais importantes. Tem bastante patrimônio em caixa e está com PVP de 1,15. Ah, Carol, tá acima de 1 ali um pouquinho, mas volta pra cá, tá acima de 1, mas pra mim é um bom fundo. É um fundo que tem bons ativos, então pra mim vale a pena um estudo pra começar a investir. Agora, nos últimos 12 meses, ele pagou, olha aqui, um dividendinho de 9,55%, um bom dividendo. E é recorrente? Põe esse gráfico na tela, meu menino de ouro. O que que a gente vê na linha azul? Olha lá. É um fundo que, na minha visão, ele paga dividendos recorrentes, tá? Como a gente pode ver, tem alguns picos ali na linha azul, mas paga dividendos recorrentes. Mas, volta pra mim, sem enrolação, já vamos falar logo aqui, o quarto fundo é ele, é o XP LG11, que na data de hoje está sendo cotado a R$ 94,93. XP LG11, que também é um fundo de tijolo. Veja, eu gosto de fundos de tijolos, tá? Teve muita gente agora, pessoal, a taxa Selic subiu, CDI também subiu e foi comprando só fundo de papel e não olhou pros fundos de tijolos que estão descontados, na minha visão. Estão baratos, tem fundo que tá barato. Então, avalie isso, porque daqui a pouco a gente pode ter uma mudança da taxa Selic e cair, caindo aos poucos. Então, cuidado pra você não só se expor a fundo de papel. Essa é uma avaliação minha, diversifique, ok? Fundos de tijolos estão baratos, na minha visão. Ah, Selic tá caindo, CDI tá caindo, meu fundo tá caindo. Por isso que eu tô te falando pra você dar uma boa olhada aí nos fundos. XP LG11, que investe também aí no segmento de logística. Vamos colocar aí o print na tela, importantíssimo pra você avaliar. O que a gente vê aí, pessoal? Olha só, ele tem um portfólio de imóveis, tem aqui, ó, SP Cajamar, Cajamar 2, tem aqui, ó, Cone Multimodal. São bons lugares, tá, gente? Ele tem bons imóveis e terrenos. E o portfólio, como a gente vê aí nessa outra imagem, está no segmento de imóveis industriais e logísticos. Contratos, tá aí na imagem. E também, o que que ele tem? Contratos longos. Contratos que vão vencer são longos, ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Vamos colocar aí na tela, olha só o que que a gente vê. Olha só o vencimento dos contratos, maior que 36 meses é a maioria. E aí a gente tem aqui de 9 a 12 meses. E olha nessa tela que tá aí, a gente trouxe esse print, o patrimônio é grande, tem caixa, é importante ter um bom patrimônio. E olha só, o PVP em 0,85, volta pra mim, você tá pagando com desconto, abaixo de 1, 0,85, a cota tá barata perante o valor patrimonial, gente. E aí eu te pergunto, você não vai olhar pra esse fundo que é bom? É uma opinião. Mas, eu gosto muito do XPLG11. Agora, estuda, olha pra mim, não é recomendação de compra, que fique claro aqui, tá bom? Porque de repente você começa, você fala, pô, a Carol me indicou. Vá devagarinho, vá conhecendo os fundos imobiliários. Nos últimos 12 meses pagou um dividendo aqui de 8,20% e vendo aí nessa imagem, nesse gráfico que tá aí pra vocês, o que que a gente vê? O histórico de pagamento de dividendos. São bons dividendos, são dividendos recorrentes, isso é muito importante, né? Porque afinal de contas é uma renda passiva. Então, olha lá, dividendos recorrentes. Volta pra mim, esses são os fundos imobiliários que eu começaria. Agora, eu quero saber qual é o fundo imobiliário que você começaria. Qual foi o fundo imobiliário primeiro que você pôs na sua carteira, que você falou, esse aqui eu vou começar. Compartilha aqui embaixo comigo. Agora, quer saber mais 3 top fundos imobiliários, mais top, tops, fizermos uma lição de casa, um conteúdo completo pra você, pra 2022? 2022? 3 tops fundos imobiliários pra 2022 tá aqui, ó. Sai desse vídeo, vem no card, assiste, tá aqui completasso pra você. Tá bom, meu amor? Um grande beijo de luz, eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.